A gente tá ao vivo. Queria que você pudesse, obviamente, começar sobre esse fim de temporada, né? Esse resumo do que foi 2024, vice-campeão goiano, vice-campeão da Copa Verde, até a reta final da Série B com possibilidade de acesso. O que foi o 2024 para o Vila Nova? Boa noite, Felipe. Prazer falar com vocês aí. Bom, eu acho que, assim, a gente, dentro daquilo que a gente esperava, né, que era estar chegando aí às finais, campeonato, a gente, de certa maneira, conseguiu. Lógico que queria um título e a gente acabou pecando, principalmente aí na questão da Copa Verde e do Goiano, né? Na Série B, a gente veio até onde a gente conseguiu aí, tentando ficar ali na parte de cima da tabela. Houve uma oscilação aí no final e isso nos tirou da disputa, mas a gente também não pode achar que todo o trabalho aqui que foi feito foi ruim, que a gente, que a terra é arrasada, né? E a gente precisa entender que a gente vai ter uma base aí pro futuro. A gente viu alguns meninos aqui que entraram hoje que podem também colaborar. Espero que a gente possa entrar mais firme aí no 2025, pra que a gente conquiste esses títulos que a torcida tanto espero. Leandro, boa noite. Aqui é o Igor Santiago da Sfera do Esporte. Leandro, agora com o fim da temporada, com o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, Tiago Carvalho não fica no cargo. Já dá pra falar sobre o novo nome? Foi o Lacerda. Chega no Vila Nova pra 2025? Não, sobre essa questão aí do planejamento, a gente já, como o Hugo adiantou, a gente já tá trabalhando aí com o diretor de futebol, com a Larcom. Algumas situações já estão bem encaminhadas. Eu acredito aí que no decorrer dessa semana a gente já possa trazer novidades pra vocês, pro torcedor. Mas pode ter certeza que a gente tá já trabalhando aí pra fazer um 2025 mais forte, pra tentar cumprir todas as expectativas do clube e conquistar títulos. A gente vai forte aí sim, desde o início, já no Goiânia, em busca de ser campeão e no decorrer da temporada aí, buscar o acesso pra Série A, que vai ser o nosso grande objetivo. Bom, André, como eu falei aí mais cedo na pergunta anterior, a gente tem já algumas coisas encaminhadas, né? Eu não posso estar passando agora pra vocês, mas acredito aí que no decorrer dessa semana a gente já vai confirmar aí alguns nomes, né? Principalmente em relação à comissão técnica, a gente já, no decorrer da semana aí, espero anunciar pra vocês. Bitar, uma questão que muitos se perguntavam era a respeito da reforma no OBA, né? A possibilidade, o Vila até, vocês da diretoria até haviam dito que se o Vila conseguisse o acesso, com certeza teria essa reforma, né? O Vila tem esse plano de aumentar aqui o Anésio Brasileiro Alvarenga. Sem o acesso, o Vila vai mexer no seu estádio pra 2025? Bom, a gente já tá iniciando aí, né? Uma das questões que a gente priorizou, né? É a troca do gramado, então a gente já tá nesse processo. Acredito que a gente deve ficar aí, pelo menos, uma, duas rodadas também fora do OBA. A gente deve mandar alguns jogos no Olímpico, né? Até que essa reforma, ela seja concluída. Agora, as demais de ampliação, infelizmente, a gente vai ter que postergar isso. Mas, alguma outra situação, uma ou outra ali, dentro do Masterplan, a gente pode estar executando durante o ano, sim. O Leandro, o João Vieira, tá acertado mesmo com o Vila Nova? Bom, o João é um jogador que a gente já monitora há algum tempo, né? E a gente tem muita vontade de ter ele conosco. Inclusive, saiu já algumas notícias aí de que ele poderia estar acertado, mas ainda não tem nada. A gente tava esperando aqui finalizar pra que a gente pudesse dar andamento nisso. Como eu falei, tem algumas coisas já bem encaminhadas. Espero que essa semana a gente possa confirmar esses nomes aí pra vocês. Leandro, o Vila Nova termina o campeonato e não conseguiu o objetivo do acesso. Onde o Vila errou? Bom, André, eu acredito que faltou um pouco de força ali, principalmente na reta final, né? A gente oscilou um pouquinho e acabou não tendo força. Sofremos um pouco com algumas ausências, né? Algumas lesões de alguns atletas também importantes ali na reta final. Acho que isso pesou bastante. Mas a gente sabe que o caminho é duro, é longo, é árduo. A gente tinha as nossas limitações. Fizemos tudo que era possível, principalmente na janela. Quando muita gente fala que a gente não conseguiu acertar nas contratações. Mas sofremos muito também, buscando algumas opções ali que, infelizmente, a gente não conseguiu fechar. Muito pela questão financeira. Mas a gente tem uma base boa, como eu falei aí. Espero que isso possa nos ajudar no planejamento pro ano que vem. Foi algo que a gente sofreu esse ano. A gente perdeu muito atleta. A gente sofreu muito no início ali. Porque perdemos jogadores importantes que vinham já ano a ano formando essa base. E agora a gente já tem uma espinha aí. Já tem alguns atletas que possam somar e dar continuidade no trabalho que vinha sendo feito. Lógico que a gente vai reforçar algumas situações, principalmente na defesa. A gente sabe que nós erramos muito esse ano. Tomamos muitos gols. Eu acho que esse é um ponto que foi fundamental pra que a gente não conseguisse brigar aí até o final. E quem sabe brigar aí pelo acesso. Bittar, muito se pergunta sobre a situação financeira do Vila. Nos últimos anos, com uma folha salarial entre uma das mais baixas da Série B do Campeonato Brasileiro. Dá pra esperar uma folha salarial maior em 2025? Dá pra esperar o Vila com acordos financeiros melhores que possam facilitar também contratações de atletas pra próxima temporada? Bom, esse é o nosso objetivo. A gente vem trabalhando pra isso. Principalmente o Murilo no marketing. O nosso comercial. A gente precisa tentar de alguma maneira melhorar as nossas receitas. Pra que a gente possa fazer investimentos mais vultuosos. Agora, ano a ano, a gente vem aumentando, sim, esse valor investido no futebol. E pro ano que vem também, a gente já deve conseguir aí ter um investimento um pouco melhor, um pouco maior do que foi esse ano. Não é algo muito acima. Não é algo que a gente coloque aí o Vila como um dos times que vai ter a maior folha. Mas a gente pretende, sim, fazer um time mais competitivo. E isso passa por peças também. Que a gente precisa buscar aí ser mais assertivo. Mas é isso. A gente precisa também não fugir daquilo que vem sendo feito. Isso a gente não abre mão. A gente tem muito bem estabelecido aí no clube essa questão de diminuir as dívidas, né? Diminuir esse passivo, fazer os investimentos principalmente na estrutura. E conciliar isso com o investimento no futebol. Ô, Leandro. Alesson e Cristiano, dois jogadores muito importantes pro Vila em 2024, fizeram um grande ano. E que estão sendo aí monitorados por várias equipes do Brasil e também do mundo afora. Qual a situação desses dois jogadores? E se vocês da diretoria vão fazer algum esforço pra tentar aí a permanência dos dois atletas? Bom, a questão não é nem o esforço, né? A gente tem contrato. Eles têm contrato com o clube. A questão é muito mais um assédio que possa aparecer. O que eu posso dizer é que nenhuma proposta oficial, nada de concreto, chegou pro clube. Então, a gente ainda tem eles como atletas do Vila Nova. É lógico que se aparecer uma oportunidade de fazer alguma venda, alguma coisa que seja interessante, nós vamos avaliar. Isso também depende muito aí do que os atletas vão trazer, dos atletas, dos empresários, dos atletas vão trazer pra gente. Leandro, vocês tentaram agora na reta final com o Tiago Carvalho, né? Reagir no campeonato. Depois do resultado, dá pra dizer sim. Vocês foram precipitados ao demitir o Luizinho? Não, de maneira alguma. Eu acredito que a circunstância, o momento, naquele momento em que a gente optou por fazer a troca, a gente tinha convicção no que estava fazendo. Já não era uma situação que a gente tomou essa decisão por conta de um jogo. Já vinha um acúmulo ali de situações que a gente vinha ponderando, que a gente vinha de alguma maneira tentando, né, que dá continuidade no trabalho pra ver se a coisa fluía, andava. Mas não. E o Tiago, ele foi um cara que, quando a gente propôs pra ele fazer os últimos jogos, aí ele tava ciente disso, ele sabe disso. Tanto que ele já tem até uma situação já encaminhada também pro ano que vem. Ele sabia que seriam esses jogos aí. E a gente tentar aí uma cartada final pra ver se conseguia buscar algo diferente, né? Infelizmente, dessa vez a gente não conseguiu, mas eu tenho aqui que agradecer também o Tiago, o Gustavo, porque trabalharam e honraram até o final aqui, né, aquilo que foi acordado pela diretoria. Leandro, o Fernando da Pluri até disse nas redes sociais que já tava encaminhando a proposta da SAF, né, que a proposta da SAF pelo Vila chegou nas mãos da Pluri e que ela tava encaminhando ao clube. O que que o Vila pode falar nesse primeiro momento, se já chegou a ter o conhecimento de vocês, essa proposta? O que que pode ser dito? Não, o que eu posso dizer é que a gente ainda não tem a proposta em mãos, né, assim que ele recebe a proposta também, tem que passar por algumas avaliações ali pra ver se é condiz com o que foi estipulado, né, pra que essa proposta também venha, não adianta só entregar a proposta, sendo que essa proposta não tem ali o anseio, não atendo o anseio do clube, né. Então, assim, até agora a gente não recebeu, tá nas mãos dele, acho, acredito que essa semana a gente deve receber aí, mas a gente trata com muita tranquilidade. Esse processo, ele é lento, ele não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia, né, como ele falou, tem outras situações também caminhando, então a gente tem que ter um pouco de paciência aí, não vai ser agora que a gente vai resolver isso, nem por conta de um revés no campeonato, por não ter atingido o objetivo, que a gente vai tomar essa atitude. Tem que ser algo que seja bom pro Vila, né, pra que a gente possa ter aí tranquilidade e entregar o clube aí nas mãos desse investidor. Leandro, só fechando aqui da minha parte, Leandro, qual a intenção da diretoria do Vila Nova em relação ao Denis Júnior? Ainda tem que ser negociado com o Bahia, claro, mas vocês querem permanecer com o Denis Júnior para o próximo ano? Cara, isso é algo que, assim, tá encerrando, o contrato dele é por empréstimo, ele tem contrato lá com o Bahia, né, a gente precisa sentar e avaliar, né, dentro daquilo que a gente também tem de opções aqui, dentro do nosso orçamento, a gente tem que considerar, a gente não descarta, né, a possibilidade de continuar com ele, mas é uma situação que a gente ainda precisa resolver. Ô, Leandro, pra fechar da minha parte, até hoje nós não tivemos algum dirigente que falasse sobre esse assunto, apenas notas oficiais. Gostaria de saber de você, por que que o PC Guzmão e o Frontini saíram do Vila Nova? Bom, André, isso foi uma situação que a gente já antecipou a partir do momento que a gente já não tinha mais nenhuma possibilidade de acesso, essa reformulação no nosso departamento de futebol. É algo que a gente pretende fazer para 2025, então, tanto o diretor como o coordenador também estavam encerrando seus contratos, né, a gente só antecipou isso para que eles pudessem também, nesse período, avaliar situações futuras aí, e assim também é com a questão da comissão técnica, né, então a gente está fazendo essa reformulação, né, não descarta que possa também sair um ou outro integrante da comissão ali, para a gente oxigenize aí, e esse era um desejo aí, não só nosso, mas também de alguns profissionais que eles estavam. Então, acho que é natural que, quando se não consegue o objetivo, a gente faça essa reformulação, e também entenda o lado, não só do clube, mas dos profissionais também. Ô Leandro, deixa eu só fechar também, assim, minha primeira pergunta, e se eu repetir aí alguma dos companheiros, peço desculpa, porque eu cheguei agora no fim. Existe já uma confirmação se realmente é o Rafael Lacerda que vai ser o treinador, pode confirmar sim ou não, até porque o torcedor está vivendo essa expectativa, né, se é o Thiago, se não é, se de fato o nome do Rafael Lacerda procede e é o treinador para 2025. Boa noite, Bittar. Boa noite, Dini, como eu falei mais cedo, né, a gente deve ir nessa semana aí anunciar, né, a gente pretende anunciar já aí no decorrer dessa semana para vocês, para o torcedor. O Thiago, inclusive, já tem uma outra situação também, ele veio para fazer os seis jogos e a gente já está aí com algumas situações bem encaminhadas. Espero que a gente, no decorrer da semana, possa passar para vocês alguns nomes, não só de comissão, mas também de atletas. Obrigado.